Então, assim, essa questão fisiológica que ela está traçando é um negócio que ela passou a vida toda estudando, né, Arianna? E eu estou aqui pensando, mas aí é conversa de leiga, tá, Arianna? Então é para você me corrigir. Na medida em que eu estou com muito sangue, então, nas extremidades do corpo, posso ter uma menor circulação sanguínea na nossa cabeça, dando esse aspecto de paralisação. Então, se a gente se movimenta mais, Arianna, a gente facilita esse bombardeamento de sangue, assim, de uma forma mais equilibrada para o nosso corpo? Faz sentido esse raciocínio? Sim, sim, sem dúvida. Perfeito, Carol. Porque, principalmente, a musculatura de membros inferiores que fazem o bombeamento lá do pé para o cérebro. Então, eu passo a oxigenar melhor o meu cérebro. As minhas conexões nervosas, elas passam a acontecer de forma muito mais eficazes. Então, é extremamente importante, principalmente, exercícios de pernas nesse momento, por causa dessas questões mesmo de fazer o retorno venoso do sangue. É óbvio, né, galera? Faça o que, por favor, exercitem o corpo todo, tá? Mas dê preferência aí para as pernas, dê um foco para as pernas. Homens, homens, por favor. Um pouquinho de cabitinha. Você quer? Por favor, não trago mais na perna, glúteos. Muito, muito, muito legal. Outra coisa que eu estou pensando aqui, Ari, queria que você pudesse comentar para a gente, é que essas situações, elas geram uma descarga de cortisol, de estresse grande para as pessoas, né? Especialmente, aí, muito bem comentado por você, a questão de ficar nas redes sociais e, assim, é muito triste tudo que a gente vê, né? Muito triste, muito triste. E essa sensação de não saber, de não estar próximo e de vendo aquela tristeza toda. E até de ir vendo as informações sobre as ondas moduladoras, às vezes pode dar aquela sensação, e aí que eu quero chegar com você, de angústia, de estresse, de tensão. Aí o ombro dói, pescoço dói, perna dói, costa dói. De que forma que o hábito de praticar exercícios físicos, mesmo assim, cada um no seu ritmo, devagarinho, de que forma que eles impactam essas reações psicofisiológicas que a gente tem, numa situação com as ondas moduladoras negativas, especialmente considerando esse cenário que a gente está vendo no momento, né? Então, aí a gente entra num ponto que eu amo falar, né? E é um dos meus carro-chefes, que é postura. A postura e a emoção está diretamente ligada. Se eu estou numa posição de sedentarismo, né? Fico muito tempo no celular, eu abaixo o pescoço, ou eu fico deitada por horas e horas, só vendo as notícias, né? Sem fazer o movimento. Aquela postura vai determinar uma emoção negativa. Toda vez que eu me curvo, que eu me fecho, que as minhas articulações se fecham, eu levo uma informação de tristeza, de angústia, de alguma emoção negativa. Quando, às vezes, a gente se pega chorando, né? Normalmente a gente, a criança, né? Por exemplo, tem essa encolhidinha, né? Então, tristeza, angústia, esses sentimentos mais negativos, depressivos, eles fazem com que a nossa postura fique curva. Ao contrário, também é extremamente verdadeiro. Então, toda vez que eu expando o peito, que eu elevo a cabeça, eu me torno mais livre. As minhas articulações são mais livres. O meu pensamento está ligado diretamente àquela postura que eu estou vivenciando. Isso é comprovado, tá? Quem quiser aí pode pesquisar. A postura diretamente relacionada à emoção e ao pensamento que eu estou emanando naquele momento. Por isso, Carol e galera, é extremamente importante, mesmo assim, olha, ah, eu não posso fazer nada pelo pessoal que está lá. Pode sim, sentadinho, onde você estiver, um pensamento chega aonde precisa chegar. Pensamento de força, de potência, pensamento de amor, de carinho. E se você associar com a sua postura ou com o corpo vigoroso, essa emoção, esse pensamento, ele chega muito mais rápido. Porque, mais uma vez, estamos conectados com o tudo. Com essas ondas moduladoras acontecendo, com os fundamentos básicos da natureza, né? Que é o NDPL. Essas conexões são influenciadas no nosso corpo físico. E o nosso corpo físico influenciam diretamente qualquer tipo de comportamento emocional. Se uma pessoa, por exemplo, está tristezinha, cabeça baixa, uma brincadeira, uma postura que você muda naquela pessoa momentaneamente, você pode fazer com que ela tenha outros pensamentos e saia daquele pensamento ou daquela posição que provavelmente está levando àquele quadro mais depressivo. É simples, mas às vezes a gente não tem ideia de que pode fazer, sim. Basta você mudar o seu corpinho, o seu pensamento, a sua postura perante qualquer situação. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, então. Se eu estou mais tristinha, mais jururuzinha, estou lá. E eu cuido de fazer esse alinhamento de postura, eu, consequentemente, mando uma resposta que melhora o meu padrão emocional? É isso? Sim, sim, exatamente. Aí a gente volta lá na montanha russa. Vamos pensar o seguinte. É como se estivéssemos naquela posição de medo da montanha russa. Note que a maioria das pessoas estão encurvadas e com a cabeça para baixo, independente de celular. Pelo fato de a gente estar numa descida, a resposta do meu corpo é essa. E aí, o que eu tenho que lembrar e fazer é levantar o meu corpo, melhorar a minha postura, levantar a minha cabeça, porque os canais nervosos do meu corpo vão passar uma informação natural do que, teoricamente, deveria estar acontecendo. Então, se eu crio o hábito de estar numa postura adequada, eu vou estar em reação daquilo que está acontecendo com as ondas moduladoras. Deu para entender, Carol? Olha, deu. E eu vou até fazer um convite para quem está em casa. Gente, a Ariana vai falando esses treinos. Vocês não ficam assim na cadeira, não? Se vocês puderem, observem, façam esse exercício de auto-observação, olhem como é que está a postura de vocês agora, se vocês estão curvados. Se vocês estiverem curvados, tentem ajustar a postura de vocês. E contem isso aqui para mim no chat, se vocês fizeram. Para a gente já ir praticando um pouquinho da fala dela e educando o nosso corpo. Você que está em casa, ajusta agora a sua postura. Agora a Ariana ensinou, né? Ombos mais para trás, a cabeça mais elevada, não ficar curvadinho. E vai me contando aí se você fez. Pode continuar, Ariana. E uma das coisas que a gente dá menos importância é a respiração. Então, quando a gente alinha o corpo e sai dessa posição, a respiração acontece de forma melhor. E MDPL, pessoal, é melhor absorvido. Porque a capacidade cerebral e de respostas energéticas e elétricas no meu corpo ficam potencializadas. Se eu respiro melhor, eu absorvo mais luz, por exemplo. Esse é o momento que está acontecendo bastante luz fotônica, né? Se não me engano, foi o Filipão quem disse mesmo. E quando eu respiro, eu oxigênio melhor e as vibrações no meu corpo acontecem de forma muito mais potencializadas. Ponto aí para pensar. Olha a galera aqui respondendo, ó. Sim, positivo. Ó, tem gente que ficou até de cócoras enquanto eu te escutava. Ai, cócoras. Perfeito. Se não poder colocar depois para a gente os comentários, muito legal, galera. Essa audiência da TVCH é a razão da gente existir. Muito legal. O pessoal está sempre participando. E é isso mesmo, gente. É bom a gente testar. É como eu sempre digo para vocês. Duvidem. Duvidem da gente. Vai lá, testa, pesquisa, corre atrás da informação. Começa a aplicar na sua vida para você ver se está fazendo sentido. E se faz sentido, gente. É um troço... É um troço muito simples. Eu falo muito esse detalhe em relação à postura. e mobilidade e alongamento que poucas pessoas, infelizmente, fazem. Mas eu tenho certeza que vocês que estão assistindo vão passar a fazer. Inclusive, eu tenho vários exercícios de mobilidade e postura. Porque são exercícios, gente. Quem faz sua como um treino de musculação e trabalha... Só Jesus, a gente sabe. Exatamente. E outra coisa bacana no treino de correção postural é que afeta diretamente as emoções. Toda vez que eu tenho qualquer emoção, que eu passo por qualquer emoção, o meu corpo gera uma resposta em relação àquela emoção. Eu falo que é uma cicatriz. Então, se eu corrijo a minha articulação, eu corrijo também aquela emoção. Eu ressignifico, na verdade, aquela emoção que me fez, por exemplo, abaixar e ficar encurvada, às vezes, por timidez. Ou, às vezes, meu tornozelo é meio travado porque eu não consegui caminhar direito ao longo da minha vida. Então, ressignificar emoção, ressignificar qualquer ação ou alterações que a gente teve na nossa vida com exercício de mobilidade funciona e muito. Muito legal. É muito legal. Porque a gente vai dar a informação natural do meu corpo. Então, pensa, pessoal, como é importante o nosso corpo físico. Não é porque eu estou na área, mas a coisa mais preciosa que nós temos é o corpo físico. Eu posso fazer qualquer alteração que eu queira. Se eu quero ganhar dinheiro, eu posso mudar meu físico primeiro porque eu vou passar a raciocinar melhor. As informações, ideias que estão nesse mundo e ideias para todo mundo, ela vai passar a ser mais clara na minha cabeça. Isso quando a gente consegue se perceber, sabe? Conheça a ti mesmo. Sim. É isso. É isso, Carol. E, assim, pessoal, cuidem do que mais você tem de precioso. É o seu corpo físico, é a sua vida. Quando eu conheço o meu corpo, quando eu conheço aquilo que eu passei ou ressignifiquei, eu vou olhar para o outro com consciência, entendimento e discernimento. Eu não vou julgar. Porque eu vou entender que aquela pessoa ainda não entendeu o processo físico, psicofisiológico que está acontecendo com ele. mas começa com alteração no corpo que você identifica, que você trabalha, que você ressignifica para você ter o conhecimento e o discernimento com qualquer ser humano nessa vida. Muito legal. Muito legal. E a pessoa não me deixa na mão. O Ronald está me ajudando aqui com a frase é a chave do maior poder que não vale o chiclete que alguém mascou. Obrigada, Ronald. Essa aí me parece uma dessas chaves de maior poder. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, mas principalmente que vocês pratiquem, hein? Ó, vou deixar aqui a playlist dos exercícios da Ariana Rezende que foram citados durante a live. E se você quer assistir esse conteúdo na íntegra, vem para cá, que aí você pode assistir a live toda e aprender muito com a Ariana Rezende. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.